Esta é uma oração para aqueles que se sentem em meio a uma tempestade, aqueles que se sentem que estão perdidos, que estão sozinhos. Meu Deus e meu eterno Pai, talvez o Teu filho, a Tua filha esteja passando pelos piores dias da vida deles. Meu Deus, o Teu filho está cansado, a Tua filha está cansada. Parece, meu Pai, que todas as portas se fecharam. Parece que todos estão contra Ele e contra ela. Parece, meu Deus, que o sol se escondeu. Nesta hora, Pai, nós clamamos pelo Teu mover a favor deste homem e desta mulher que assim se sente. Meu Deus e meu eterno Pai, que em nome de Jesus toda a força maligna, todo o demônio que tem trabalhado, todo aquele que tem feito coisas para que Teu filho e Tua filha não vá para a frente, em nome de Jesus venha ter as forças amarradas e quebradas agora e venha ser expulso da vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, que todo o sentimento de banimento, todo o sentimento de tristeza venha cair por terra. Querido amigo Espírito Santo, eu creio, meu Pai, que esses problemas ao qual eles estão enfrentando, essas dificuldades, essa tempestade, meu Deus, se eles te clamarem, se eles crerem com fé, Pai, no Teu poder, no Teu agir, o Senhor vai acalmar essa tempestade, o Senhor vai mudar essa trajetória, o Senhor vai mudar essa história. Eu creio, meu Pai, que o milagre deles, Pai, vai acontecer. Eu creio, querido amigo Espírito Santo, que o Senhor vai abraçar este homem e esta mulher agora e eles vão ser envolvidos pela Tua presença e que algo sobrenatural venha acontecer a favor da vida deles. Eu creio, meu Pai, que toda sorte de bênção vão ser derramadas sobre a cabeça deste homem e desta mulher. Eu creio que essa história vai mudar, meu Pai. Eu creio que esse sofrimento vai ser cessado. Eu creio na Tua cura, querido amigo Espírito Santo, que em nome de Jesus, algo sobrenatural, algo poderoso venha acontecer na vida deste homem e desta mulher que está orando, crendo no Deus do impossível. É isso que eu te peço no Teu santo nome, Senhor Jesus.